Salve pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de tarot semanal correspondente ao período do dia 11 ao dia 17 de outubro. Qual o tema que eu vou desenvolver com vários arcanos com vocês hoje? Querer, acreditar e inovar. Vamos juntos! No vídeo de hoje nós vamos utilizar vários arcanos em correspondência com a orquestração cósmica que os planetas estão fazendo. Todas as correlações que vou fazer hoje correspondem aos arcanos diretamente associados aos planetas. Sempre procuro através do tarot de Ozodvirt, que é o tarot que eu mais aprecio de acordo com o desenho e com os simbolismos. Vamos no primeiro aspecto a ser trabalhado, que é o Sol desafiado com Plutão. O Sol corresponde ao arcano 21, o mundo, e Plutão corresponde ao arcano 13, a morte. Então vocês veem as imagens dos arcanos aí e essas energias estão em desafio. Ou mesmo uma palavra um pouquinho mais ousada, estão em conflito, originando talvez alguma bagunça nessa semana. O arcano 21, como vocês podem observar o mundo, eu sempre digo que é um arcano de posicionamento. É um arcano de vitória. Você tem a dama ali com os quatro animais da esfinge, o louro que representa a marca ou símbolo que envolve os vitoriosos. E o arcano 13, com o seu simbolismo um pouco mais simples, mas é fantástico, você tem o esqueleto com foice, que representa a própria morte, tanto para reis, que é a cabeça coroada, como também para plebeus, que representa a cabeça cortada sem coroa. É um arcano de renascimento, de transformação em relação à vida. Qual a dica que pode oferecer um caminho de reflexão, caso você esteja associado a essas energias? Você pode estar se sentindo não posicionado, ligado às experiências que estão a você. Tipo assim, pô, onde eu estou? Com quem que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Isso é a parte complicada do arcano 21, o mundo, onde você não consegue se posicionar. E o que conflita com ele são as transformações ou os renascimentos do arcano 13, a morte, que pedem para que você mude determinados posicionamentos e entenda que tudo o que você está passando é porque representa a sua evolução. Se você estiver nesse momento onde você não consegue se posicionar, independente da experiência que você está passando, e não consegue reciclar e transformar, qual é a dica? Mesmo no desafio, você precisa ter um posicionamento. Entenda que por mais desafiadora que seja a experiência, é a experiência que você necessita estar passando para continuar a evolução. Muitas vezes as respostas estão na nossa cara de coisas que nós devemos viver, experienciar e principalmente potencializar na nossa vida, e a gente refuta, a gente procura coisas que não estão correspondentes ao nosso momento atual. Então procure se posicionar. Olhe que muitas vezes o que está na frente de você, na sua cara, é o que você precisa de chave para se posicionar e você não consegue. Daí sim vem a energia do arcano 13, que mesmo no desafio, promove, mesmo nos rigores, um renascimento verdadeiro, que é você trocando a energia das dúvidas e do não posicionamento, em posicionamentos reais e verdadeiros, enxergando o que dá para você vencer. Por isso que eu utilizo sempre a palavra desafio. Desafio é uma coisa que mesmo no rigor, você sempre está apto para vencer. Então essa é a primeira dica da semana. Vamos à segunda agora. No movimento astrológico nós temos Mercúrio junto de Vênus. Os dois planetas estão em conjunção no céu. Mercúrio se associa ao arcano 17, a estrela, e Vênus ao arcano 3, a imperatriz, como vocês podem ver. Troquei a imagem dos arcanos aqui. Nós temos no arcano 17, como o próprio nome diz, as estrelas, é um arcano de fé, é um arcano de esperança verdadeira, não esperança de ficar esperando coisas se resolverem, se não tiver a realização do arcano 3, que é o arcano da realização, a imperatriz, a dama sentada aí no seu trono, mas que traz as suas asas celestes, que faz hoje, nesta semana, toda a energia de conexão com as estrelas. Então o que representa isso? Nós podemos entender, com a conjunção desses dois arcanos, é que todas as realizações trazem energias causais juntas, que representam a energia das estrelas. Tudo o que você está passando, seja novamente nos desafios ou nas fluências, são energias que estão associadas às ideações, ou as energias que você já deve ter potencializado e cultivado há muito tempo, e hoje elas estão se manifestando plenamente na sua vida. Por isso que no arcano 17 a gente tem um andrógeno, é um andrógeno, você vai falar, olha o corpo, mas é um andrógeno no simbolismo dos arcanos, que é como se ele estivesse cultivando, tirando água do rio, colocando na terra, e isso nasce aonde nessa semana? Com o arcano 3, que tudo se realiza. Então, qual é a dica principal? Independente de estar passando desafios ou fluências e seu friso em todos os tópicos, você deve entender que tudo que se realiza, se manifesta na sua vida agora, teve uma energia causal de algo que você conectou, aí que é o mistério das estrelas, que você fez com que existisse em você, através da sua energia causal, algo que se manifesta. Então, se você está passando desafios, reprograme a energia das estrelas. Coloque a sua conexão no sentido de acreditar e ter fé em coisas que você queira que se realizem. Se realizou no sentido de coisas que você não está gostando, é o momento de você transmutar. Então, as estrelas oferecem uma nova conexão, uma nova esperança, uma nova ligação com toda essa potencialidade causal que você deve cultivar no seu ser essa semana, para que as energias que se manifestam através da Imperatriz sejam energias diferentes. Então, se você conseguir topar esse caminho que eu ofereci, você vai perceber que devagarzinho, durante a semana, você terá uma transmutação das energias manifestadas através da Imperatriz na sua vida, junto com novas esperanças através da estrela. São quatro pontos. Vamos ao terceiro. Vênus está extremamente desafiado com a energia do planeta Marte. Então, o Arcano 3, que continua aqui, agora ele muda a sua energia porque ele está desafiado com o Arcano 11. Agora é que vem a outra chave, por isso que eu coloquei como continuidade. Você topou se reprogramar no sentido causal, tendo nova fé e nova esperança. As energias podem se manifestar na sua vida de uma forma diferente, mas isso não significa que você só terá facilidades. Aí que vem o desafio com o Arcano 11. O Arcano 11, a força, ele diz que se você, através das novas energias que se manifestam, ou mesmo que se continuar as energias desafiadoras próximas a você, não perca a sua força. Aí que você pega a dama abrindo a boca do leão. representa que existe uma força ainda convicta, firme e plena do seu ser em relação ao que você realmente quer. Aí que vem o querer e o acreditar do próprio título. Mas esse querer, ele não é fácil. Precisa existir uma força muito grande dentro de você para que você ou transmute, que aí é a realidade da morte, que eu já falei que está no jogo, ou que continue a energia do jeito que você quer, e mesmo com os desafios, você terá uma força inabalável dentro do seu ser. Qual é a dica? Tem muita gente que desiste de coisas fantásticas que estão ligadas às suas experiências, ou mesmo à sua própria vida, por pequenas coisas. Surge a primeira dificuldade, aí já vem a fraqueza do Arcano. O leão devora as mãos da dama, porque a pessoa não é forte, ela não é perseverante naquilo que é importante. Então a dica, o grande desafio está em você manter a sua perseverança, sua verdadeira força, continuando a acreditar firme naquilo que realmente é importante para você, independente dos desafios. Agora o último toque da semana, que é Mercúrio e Vênus em fluência com Metuno. Então novamente, agora eu coloco os dois juntos, o Arcano 3 junto com o Arcano 17, em fluência fantástica com o Arcano 0 ou 22, o louco que para mim traz a correspondência a Netuno. Então você já compreendeu as esperanças do Arcano 17, com realizações que você quer que se concretizem, mas nesta semana elas estão com uma fluência fantástica com o Arcano 0 ou 22, o louco que pede o quê? E inovação. A dica que eu dei, inclusive no vídeo de Astrologia, se encaixa de uma maneira fantástica para esta semana. Não adianta você querer resultados diferentes, sempre agindo da mesma forma. A fé, a esperança do Arcano 17, junto com a plasmação e a realização do Arcano 3, tem que ter o idealismo fantástico das renovações do seu ser. Haja de forma inusitada, haja de uma forma diferente, é aí que muitos tarólogos associam o louco à irreverência. Então seja irreverente, mas um irreverente ou uma rebeldia, com causa em relação ao que você quer, haja de forma diferente, agindo da mesma forma, não venha o inusitado, não venha o irreverente, aí você vai continuar o próprio louco, afogado nas experiências, e não vai conseguir ter um foco bacana para que as coisas andem. É isso, galera. Espero ter acrescentado algo para vocês. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho